Muitas pessoas têm medo de encontrar com fantasmas ou criaturas desconhecidas pela sua própria casa durante a noite ou quando se está sozinho. Mas qual seria a sua reação se você encontrasse uma criatura conhecida, um parente, mas que não está na sua casa naquele momento? Qual seria a sua reação se houvesse um encontro com você mesmo, o seu doppelganger? De acordo com a lenda germânica, os doppelgangers são monstros que têm o poder de representar uma cópia idêntica à de qualquer pessoa que ele escolha. A lenda ainda diz que eles gostam de atrapalhar a vida de suas duplicatas das mais diversas formas possíveis, realizando um simples afrontamento pessoal e até se passando pelo original praticando atos que lhe gerarão problemas futuros. Alguns acreditam que encontrar a sua cópia é um aviso de que a morte está próxima. E durante esse processo, ele ainda pretende confundir a sua mente. Muitos dizem que o doppelganger é considerado o seu lado negativo, que tenta influenciar a pessoa a fazer coisas cruéis que elas normalmente não fariam. Outros acreditam que essa criatura poderia ser um conselheiro invisível, que só quem ele copia consegue enxergá-lo. Já os cientistas explicam que essas aparições podem ser fruto da autoscopia, que é um fenômeno neurológico em que a pessoa experimenta a sensação de enxergar a si mesma como se estivesse fora do corpo. Diz-se, inclusive, que essa autoscopia recorrente está ligada à esquizofrenia e epilepsia. De qualquer modo, aparições de doppelgangers são relatados desde muitos séculos atrás com alguns casos famosos. Inclusive, o de John Donne, que é um poeta do século XVI, que foi visitado por um doppelganger de sua esposa. Isso enquanto ele estava em uma viagem em Paris. Ela apareceu para ele segurando um bebê recém-nascido. A esposa dele realmente estava grávida na época, mas a aparição supostamente foi um presságio de grande tristeza. Pois no mesmo momento em que esse doppelganger apareceu, a sua esposa havia dado à luz a uma criança natimorta. Tem também o relato da rainha Elizabeth I da Inglaterra, que ficou chocada ao ver a sua sósia deitada na cama. E ela morreu pouco tempo depois de relatar esse fato às pessoas. Mas pessoas comuns também relatam esse tipo de experiência. Algumas histórias são realmente assustadoras. Confira algumas delas agora. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Certa manhã, eu estava dormindo no meu quarto quando fui acordada pelo meu irmão, gritando comigo do andar de baixo e perguntando o que eu estava fazendo. Saí da cama e desci para ver o que ele queria. No momento em que ele me viu descendo as escadas, seu rosto ficou pálido e havia uma expressão de choque e medo em seus olhos. O que há de errado? Eu perguntei. Só então ouvi a porta do banheiro no final do corredor se fechar. Era estranho porque éramos os únicos dois na casa. Meu irmão disse que tinha acabado de me ver andando menos de um minuto atrás e quando eu passei, dei-lhe um sorriso assustador. Foi por isso que ele gritou comigo e perguntou o que eu estava fazendo. Ele disse que eu não prestei atenção nele e apenas continuei andando pelo corredor. Quando ele se virou, ele me viu descendo as escadas e ficou em choque. Uma noite, quando eu tinha 9 anos, acordei por volta das 3 da manhã e vi minha mãe parada na porta do meu quarto. Algo não estava certo. Ela parecia pálida, quase transparente e ela estava parada na minha porta olhando para a parede. Mãe, eu perguntei com uma voz preocupada. Ela começou a se mover em direção a minha cama, muito devagar e o tempo todo eu ficava chamando mãe, mãe. Mas ela nunca respondia. Quando ela finalmente chegou a cabeceira da minha cama, ela estendeu a mão para mim, muito, muito devagar. E quando ela estava prestes a me tocar, ela de repente desapareceu. Eu, imediatamente, me assustei e saí da cama em pânico. Corri para o quarto dos meus pais e, quando abri a porta, vi os dois deitados na cama, dormindo profundamente. Até hoje, ainda me assusta quando me lembro disso, vindo em minha direção. Eu tinha 10 anos e estava brincando de esconde-esconde com minha irmã mais velha no quintal. Quando terminei de contar, comecei a procurá-la. Fiquei surpreso ao encontrá-la agachada no telhado da garagem. Ela estava apenas olhando para mim e sorrindo de orelha a orelha. Eu pensei que era estranho e gritei para ela descer. Ela não moveu um músculo. Ela só ficou lá, sorrindo para mim. Só então ouvi alguém dizer, com quem você está falando? Eu me virei e era minha irmã. Até hoje, não faço ideia de quem ou o que estava agachado no telhado da garagem. Meus dois amigos e eu passamos a noite em um hotel em Chicago. Nós reservamos um quarto duplo. Então, eu dormi em uma cama e eles dormiram na outra. Quando acordamos de manhã, uma das minhas amigas estava muito quieta. Seu rosto estava pálido e ela tremia. Perguntamos a ela o que estava errado. Mas ela não queria nos contar e só fez após muita insistência. Ela disse que acordou no meio da noite e me viu parado em pé no escuro. Eu estava de frente para a parede e de costas para ela. Ela disse que se sentou na cama e chamou meu nome, mas eu não respondi. Ela me perguntou o que eu estava fazendo, mas não respondi. Então, ela olhou para minha cama e me viu debaixo das cobertas, dormindo. Quando ela olhou para o outro lado da sala, o outro eu tinha desaparecido. Acordei no meio da noite e ouvi um barulho no andar de baixo. Quando saí do meu quarto, vi meu pai no corredor. Ele parecia triste e estava abrindo a porta da frente. Eu apenas fiquei lá e observei-o enquanto ele caminhava para fora e sentou-se na calçada. Eu o vi pela janela. Ele estava sentado ali, olhando para uma árvore. Não havia expressão em seu rosto. Ele parecia muito pálido, quase translúcido. Fiquei com medo e fui ao quarto dos meus pais para acordar a minha mãe. Eu perguntei por que o pai estava sentado do lado de fora. E ela disse, ele está bem aqui. Eu olhei e meu pai estava dormindo na cama ao lado dela. Isso aconteceu comigo quando eu estava na terceira série e isso me assustou tanto que eu comecei a chorar e tive que sair da sala para conversar com o diretor sobre isso. Eu estava no corredor e meu amigo veio saindo da sala de aula, a minha direita. Ele passou bem na minha frente e dissemos oi um ao outro antes de descer as escadas. Cerca de 20 segundos depois, o mesmo amigo saiu da mesma sala de aula, passou na minha frente e desceu as escadas. Eu apenas olhei para ele, confuso e com medo. Ele olhou para mim com uma expressão confusa no rosto. Um dia, eu estava sozinha em casa, deitada no sofá, tirando uma soneca. Ouvi a porta da garagem bater e meu irmão passou. O mais estranho foi que meu irmão não disse uma palavra, ele apenas virou a cabeça e sorriu para mim, porém, um sorriso muito estranho. Ele estava sorrindo de orelha a orelha. Achei estranho, mas não pensei muito sobre isso. Eu não tinha visto meu irmão o dia todo e notei que ele estava vestindo uma camisa verde e uma calça jeans. Três horas depois, meus pais chegaram em casa e meu irmão estava com eles. Virei-me para minha mãe e disse, mas ele estava aqui há algumas horas. Minha mãe me deu um olhar estranho e respondeu, eu acabei de trazê-lo. Ele não estava em casa o dia todo e o que meu irmão estava vestindo? A mesma camisa verde e calça jeans. Meu pai costumava trabalhar no turno da noite. Ele tinha que levantar às três da manhã, todas as manhãs para chegar ao trabalho. Às vezes, acordava e descia as escadas para dar-lhe um abraço antes de sair. Certa manhã, quando eu tinha uns quatro anos, cheguei ao final da escada e notei que a porta da frente estava entreaberta. Quando abri, vi meu pai descendo a calçada até a caminhonete. Ele estava vestido com seu uniforme de trabalho. Eu chamei por ele e pedi para que ele voltasse e me desse um abraço antes de sair. Ele lentamente se virou e apenas olhou para mim. Ele estava me dando um olhar tão estranho que comecei a ficar com medo e perguntei o que havia de errado. Ele não respondeu e continuou caminhando em minha direção. Pouco antes de ele me alcançar, senti um par de braços me agarrar por trás. Mas eu me virei e me assustei quando vi meu pai atrás de mim. Ele estava vestido com o mesmo uniforme de trabalho. Quando me virei novamente, a cópia havia desaparecido. E aí Legenda Adriana Zanotto